Gente, a apreensão de cigarros eletrônicos cresceu muito no último ano, hein? O uso e a venda aqui no Brasil são proibidos, mas é de contrabando. Quem usa esse cigarro está favorecendo o contrabando, olha! Seja nas ruas ou em festas, se tornou comum encontrar pessoas fumando cigarros eletrônicos, principalmente as mais jovens. Mas o que muita gente não sabe é que esses produtos são proibidos no Brasil há mais de 10 anos. A Anvisa não autoriza nem a fabricação, nem a importação, nem a comercialização desses produtos. Somente no ano passado, a Receita Federal de Londrina apreendeu cerca de 67 mil cigarros contrabandeados entre os 68 municípios da área de abrangência da instituição na região norte e no norte pioneiro do estado. A quantidade representa mais do que o dobro dos materiais confiscados em 2021. No Paraná, o aumento de apreensões entre um ano e outro chegou a 172%. Recentemente, uma grande quantidade de cigarros eletrônicos foi apreendida em Londrina durante uma abordagem na BR-369. Os ocupantes do carro disseram que compraram no Paraguai e levariam os materiais para vender no estado de São Paulo. Além da proibição, esses produtos são contrabandeados. Todo esse produto que é encontrado no território nacional, ele não passou pelos controles da Receita Federal e, portanto, não recolheu tributos também. É nesse sentido que a Receita combate a comercialização desses produtos. O delegado explicou que a fiscalização nos locais que vendem vapor e pode cabe a outras forças de segurança e ao próprio município. A Receita não tem condições e nem o objeto dela é combater o varejo, aquele bar, aquele pequeno comerciante que está vendendo esse produto. A Receita trabalha num âmbito maior, em informações de inteligência, em trabalho de inteligência e nas grandes apreensões. A Receita Federal também destacou que esses produtos custam barato para os contrabandistas, mas são revendidos até sete vezes mais caros do Brasil. Em 2022, o total apreendido na região foi o equivalente a quase 1 milhão e 900 mil reais. Esses dispositivos podem ser comprados no Paraguai por volta de 15 a 20 reais e são vendidos aqui no Brasil por até 200 reais. Então, uma vantagem econômica muito grande. O grande mercado onde essas pessoas vão buscar, logicamente, é a cidade de Leste, a região fronteiriça e distribui aqui por todo o território nacional. Então, vamos lá.